Opa! Desse lado aí, tamo tomando! Sai da frente, João! O Spider pegou mais um... Fica quieto, João! Eu tô calvo? Como assim? É mesmo? Então tá bugado! Vamos pegar o carro, vamos lá pra safe! Olha o carro aí, ó! Vai sair no meio do jogo, João? Você que sabe, mano! Tamo tomando das costas, hein! Tá bom, mano! Já era gasolina? Então vambora! Safe tá pra cá? Tem alguém aqui? Eu acho que tem alguém em cima daquele telhado, hein! Eu acho, não sei! Vambora, vambora! Eu tô só com arma azul, a única que salva aqui é uma MK7 roxa! Tchau, tchau, tchau! Tchau, Wendel! Usei essa arma aí, ó! Eu não quero não! Pode pegar! Já usei ela já! Ó, tem um carro aqui, Wendel! Zerinho, ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Eu vou fugir Então eu vou fugir Mataram! Boa! Fica vacilando aí não, Wendão! Vai estar no jogo! Vem pra cá! Tem as curas aí, ó! Preciso roubar arma pra quê? Pega aí, pode pegar! Calma aí, vocês dois estão de carro e deixaram eu pra trás, mano! Pronto, vai embora! Ó, vou marcar o meio da safe lá, tá? Só vou marcar, não preciso ir pra lá agora, só marquei pra gente ter uma direção! Vambora! Deve estar atrás da pedra! Ah não, pega ele aí! Pronto! Boa! 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 Eu marquei o azul lá, o Wendel, tá no meio da safe lá. Opa, olha o rapazinho aí. Tô enchendo o sangue. Ô gente, só tem quatro vivos, só tem mais um. É, vocês mataram bem mesmo. Eu matei uma pessoa só, vocês mataram 22, 21 vocês mataram. Tá, vamos ficar espertos que só tem mais um. Se nós perder, nós... Ele não tá aí não, mano, volta pra cá, gente. Porque aí tá fechando a safe. Esse cara não tá aí. Ele deve tá pra cá, ó. Deve tá aqui na neve. Uma hora nós acha ele. Ó, a safe fechou de novo pra outro lugar, hein. Eu vou marcar ali. Perto da ponte. Acharam? Mas cadê ele? É, então, vamos aí. Eu marquei a safe aqui, ó. Já tá ficando quase safe. Acharam? Ele não tá aí não. Esse cara vai morrer pro gás, mano. Quer apostar? Nem sinal do rapaz. É, ele vai morrer pro gás. Tá escondidão. Acharam? Acharam? Caramba, cadê esse cara, mano? Aonde? Tá não, tá não. Ele tá sumido. Ele deve tá embaixo da ponte, não tá não? Calma, João. Nós estamos no final da partida. Calma aí. Achei ele, gente. Tá ali. Tá correndo pra casa. Já era, ganhamos. Ganhei uma coroa. Vocês também. Eu tenho três. Eu tenho três.